Sabe isso é bom quando você para de olhar para as pessoas e começa a olhar para si mesmo Porque você não começa a buscar coisas que você não precisa Mas de fato você começa a buscar aquilo que realmente você necessita Aleluia Eu quero compartilhar com vocês, eu quero ser bem breve aqui Você pode avançar comigo em Mateus Mateus 23 Aleluia Existe um modelo de romance é igual Existe uma pessoa a ser seguida Sabe, antes de você seguir alguém, primeiro pergunte a ela aonde ela está indo Amém? Antes de você começar a seguir alguém, você deve de fato perguntar para ela Para onde você está indo? Sabe por que você não pode sair seguindo as pessoas aleatoriamente? Você não sabe a qual final aquela pessoa está indo? Você não sabe o que lhe espera? Aleluia E existe uma santidade a ser imitada? Fala com seu irmão e do lado, existe uma santidade a ser imitada? Amém? Existe um padrão de vida que devemos chegar a cada dia a ser mais parecido com Jesus Amém? A Bíblia diz que nós não devemos só conhecer, mas também conhecer e prosseguir e conhecer o Senhor A cada dia nós devemos conhecer o Senhor A cada dia nós devemos conhecê-lo mais Se tornarmos cada vez mais parecido com Jesus Amém? Amém Os exemplos de Jesus Serviu e servem até nos dias de hoje Para nos motivarmos a chegar até o fim Sabe nós não precisamos olhar para as pessoas, é nós olharmos para Jesus Que Ele tem um motivo suficiente Para fazer com que nós nos mantemos firmes Sabe quando nós olhamos os exemplos de Jesus A pessoa de Jesus O caráter de Jesus, os motivos Sabe aonde nós andamos de olhar para as pessoas A nossa direita, a nossa esquerda E de fato Ele é o nosso alto Amém Ele é quem nos direciona, Ele é o que nos conduz Amém O maior exemplo a ser seguido e a ser imitado É da pessoa de Jesus Amém Se você quer seguir um exemplo e imitar alguém Imite Jesus Imite os seus passos Comece a falar como Ele falou e fala Comece a andar como Ele andou Comece a se relacionar como Ele se relacionou Ele é o maior exemplo a ser imitado Ele é o modelo, Ele é o modelo a ser seguido Jesus O nosso maior exemplo Há mais de dois mil anos atrás Né, como diz João Também Carvalho Se a história de Jesus não fosse real Não existiria Pessoas do mundo Com a inteligência Com a capacidade de escrever tantos acontecimentos assim De fato Ele é real, Ele existe Ele é a vida entre nós Amém Ele está em nós Amém Eu não sei quem é o seu modelo Eu não sei quem é a sua referência Eu quero te dizer que para você Continuar até o final O seu maior exemplo tem que ser Jesus Se você quer se esperar em alguém Que Jesus seja o seu espelho Aleluia Precisamos aprender a servir Assim como o nosso mestre serviu Porém não só em falácia Mas sim em prática Amém O nosso mestre, nosso Senhor Jesus Ele é alguém que não só serviu Mas também praticou Sabe o que nós vemos hoje? São pessoas tentando convencer alguém com a sua falácia E esquecendo que o exemplo é aquilo que atrai para perto Jesus não só atraiu as pessoas para perto Com as suas palavras Mas porque Ele era exemplo E porque Ele não simplesmente falava Mas Ele fazia Aleluia E palavras Oratórias Existem muitas pessoas por ali Que são muitos Artistas Fala o que você quer ouvir Mas não aquilo que você necessita E que você precisa E essas pessoas são levadas por aí Como diz Paulo Qualquer vírgula de doutrina E são enganadas Domadas pelo engano Porque fala aquilo que você quer ouvir Jesus é o tipo de pessoa Que fala aquilo que você de fato necessita Aquilo que vai gerar transformação em você Amém E precisamos aprender A praticar Tudo aquilo que nós estamos aprendendo Como minha esposa disse aqui Que ela foi impactada Pouco passou a falar para ela E disse Será que você não tem nada para oferecer? Nesse ano de 2022 Nesse ano de 2022 Que se passou Você foi tão cheio de Deus E você não tem ainda nada para oferecer Servir Começar a praticar Começar a exercer Tudo aquilo que você tem Absorvido No que se diz respeito Ao relacionamento com Jesus Eu tenho para mim Que se nós não servir Para servir Para servir Nós não servimos para mais nada Porque servir Faz parte do cristão Faz parte de um novo convertido De um homem que nasceu em Deus De um novo Uma nova natureza do céu Um coração transformado Não um coração de pedra Mas dedicado Então Que nesses dias Nós possamos aprender A servir E servir Não porque Pensando em algo em troca Mas porque Foi um exemplo Da maior pessoa Que pisou nessa terra Que maior Não é aquele que Quer servir Mas sim o que serve Aleluia Aleluia Amém Jesus é O nosso maior Exemplo Ele é A pessoa A qual nós devemos Espelhar todos os dias É como aquele filme O que Jesus Faria? Nós devemos olhar Para o nosso espelho Todos os dias E dizer O que Jesus faria? O que eu devo fazer? Eu acredito que Pela manhã Nosso coração Deveria ser essa A quem eu devo? Amar longe Quem eu devo ajudar? Isso faz parte Do nosso novo estilo De vida Meus irmãos Amém 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 Quero entrar com você Na palavra agora E nós vamos ver Alguns exemplos A qual o nosso Senhor Jesus Nos ensinou E não Simplesmente Nos ensinou Mas eles Esperam Que nós Que nós Possamos Continuarmos Firmes Nesse exemplo Então se acharam Em Mateus 23 23 Os mestres Da lei E os fariseus Ocupam O lugar De intérprete E oficiais Da lei De Moisés Portanto Pratique tudo O que eles Diz E obedeça Mas não siga Os seus exemplos Pois eles não Fazem O que Ensina Sabe Tem pessoas Que até ensinam Mas porém Não praticam Aquilo que eu falei São os famosos Atores Que sabem Atuar bem Que sabem Falar bem Porém não praticam Aquilo que ele Prega Porém não Pratica Aquilo que ele Ensina E Jesus Ele começa A trazer Para os seus Discípulos O que eles Falam Sinto E falam Que é É verdade Porém Eles não vivem A vontade Sabe Que nós Possamos ser Não pessoas Que simplesmente Falamos Mas que vivemos O que falamos Que possamos Começar A praticar Aquilo que nós Pregamos E anunciamos Amém Isso quer ver De fato Uma transformação Na vida De uma pessoa Seja exemplo Irmão Em modelo A palavra Pode até Convencer Mas eu exemplo Que a raça Passou Aleluia O ensino Bíblico Deve ser Seguido Porque é Irrepreensível Mas o mestre Que não Pratica Não possui O exemplo A ser Que dá O exemplo Bíblico Meu irmão Deve sim Ser seguido Porque é De fato Irrepreensível Mas o mestre Que não Pratica Não deve Ser Imitado Não deve Ser Exemplo Sabe Eu lembro Que Quando nós Lemos a passagem Jesus fala Que Esses mesmos Homens Mestres da Lé Mas eu Eles colocam Fatos Pesados Nos ombros Das pessoas A tal É o ponto Que eles Mesmos Nem Supontam Carregar Porque eles Mãos Não praticam Aquilo que Eles Ensinam Aleluia Você está aqui Com o menino Então pula Lá para João João Capítulo De número Treze A partir Do Quatorze Não se acharem Amém E uma vez Que Eu Senhor E Mestre Lavei Os seus pés Vocês Devem Fazer Lavar Os pés Uns dos outros Eu lhe tenho Um exemplo Para ser seguido Jesus Tem um exemplo Para ser seguido Meus irmãos Faça como Eu fiz A vocês E eu lhe Digo A verdade O escravo Não é maior Que o seu senhor Nem o mensageiro É mais importante Que aquele Que o enviou Agora Que vocês Sabem essas coisas Serão felizes E praticaram Sabe Jesus Ele está ensinando Não na teoria Na prática E bem Aventurado É você Irmão Que começar A praticar Tudo aquilo Que você fala Amém Mais do que Feliz Será você Quando você Começar a praticar Tudo aquilo Que você fala Tudo aquilo Que você diz É estranho Você ver Na família De uma pessoa Que você é convertido E as pessoas Não conseguem Ser convertidas Pode ser Que o nosso Exemplo Ainda não Esteja arrastando Aquelas pessoas Para perto de Jesus Porque nós Vivemos Uma inconstância Um dia nós estamos Bem Um dia nós estamos Mal e o nosso exemplo Não consegue O que eu saio Para a pessoa Jesus Deixa um ensinamento Claro Assim como eu Estou ensinando Vocês Pratique isso Assim como eu estou Fazendo com vocês Façam também Um com os outros Sirva Mas não simplesmente Sirva Sirva com amor Sirva com gratidão E vocês Serão felizes Em praticarem Tudo isso Aqui é alguém Que não está Simplesmente Falando palavras Mas é alguém Que está praticando Quando nós Olhamos para Jesus Irmãos Jesus Andando E o Exemplo Arrastando De nós Todo mundo Queria estar Perto de Jesus Todo mundo Queria estar Próximo dele Sabe as pessoas O cercavam É como Aquela passagem De uma mulher Do furo de sangue Quando ela conseguiu Tocar simplesmente Nas vertes de Jesus Que Jesus Fala Alguém que tocou Pedro fala A multidão te cerca A multidão te rodeia Todo mundo Queria estar Perto dele Todo mundo Queria arrancar Algo dele Porque ele Era um exemplo Para ser imitado Amém Aleluia Glória a Deus Glória Agora pula para Primeira Coríntios Capítulo de número 4 Nós vamos ler Muita Bíblia de hoje Aleluia Amém Primeira Coríntios Capítulo de número 4 Vamos ler o 16 e 17 Portanto Suprico Que sejam Meus imitadores Por isso Por isso Inviei de morte Que o filho amado E fiel no Senhor Ele os lembrará De quando O círculo Cristo Jesus De acordo Com o que ensino Em todas as igrejas Em qualquer lugar Onde eu for Paulo está suplicando Aos irmãos Em Coríntios Ele está suplicando Para que eles Sejam imitadores Dele Porque ele Ele sabe Quem era o modelo Dele Ele quer Imprimir isso Nas pessoas E ele Ele envia Alguém A qual já Via ele Como modelo Quando você Olha a história De Timóteo Meu irmão Você começa a ver Paulo na vida De Timóteo Pelo ensinamentos Pelo caráter Transformado Pela conduta De Timóteo E Paulo Vem a necessidade De ir a Timóteo A fazer com que os irmãos Levem Daquilo que ele Estava anunciando E não simplesmente Só anunciava Mas mantinha Fim Daquilo que ele Falava E pregava De acordo Com o que Ensina em todas As igrejas Ou seja Ele não mudava Ele não tinha Variações Um dia ele Pregava uma coisa Outro dia Pregava outra coisa Não O seu caráter Era o mesmo A sua postura Era o mesmo Sabe Nós não podemos Ser cristãos Simplesmente Aqui nesse lugar E amanhã Sem uma outra pessoa As pessoas Não conseguem Reconhecer Cristo em nós O que Paulo Está dizendo aqui É que nós devemos Ser a mesma pessoa No lugar Que a gente estiver Em qualquer lugar Nós devemos Ser luz Nesse mundo Independente De qualquer coisa Meu irmão Sabe Não é um lugar Que pode influenciar E deixar Com que você Se fosse um cristão Não Mas é você Que contagia O lugar Para aquilo Que você carrega Aleluia O caráter De pau A pessoa De pau Aleluia E existe Uma necessidade De lembrar As pessoas Sabe Hoje Hoje Eu não vejo Uma grande diferença Não vejo Que a necessidade É a mesma Nós temos Que lembrar Quem as pessoas É a mesma Sabe por que Nós estamos Vindo de variações Sabe Nós não conseguimos Ter constância E um dia Nós somos cristãos Outro dia Nós não somos O dia Nós pregamos Sobre Jesus Outro dia Nós nem queríamos Saber Não dá Não dá Não dá Não dá Sabe Nós precisamos De fato Ser exemplo Quantas pessoas Nós precisamos Fazer com que As pessoas Vejam Cristo em nós Ao ponto De você Nem precisar De abrir a boca Mas a pessoa Que nem está Pede em você Amém Amém Aí mesmo Em 1 Coríntios Capítulo de número 11 Já leio com vocês Apenas o versículo Número 1 Paulo diz Sejam meus imitadores Como eu sou Imitador de Cristo O apóstolo Paulo Chama essa Responsabilidade Para si mesmo Porque ele Entendeu Quem era E ainda é O seu exemplo E isso ficou Tão impregnado Nele Que ele viu A necessidade A necessidade De reproduzir Pequenos Cristos Através Da sua vida Só que ele Chama essa Responsabilidade É como o Rafael Começou a dizer Que eu até falei Que você vai ministrar Minha mensagem Se você ainda não consegue Ter Cristo Meu irmão Para que você Receça o seu modelo Me imite Eu espero Sempre Pelo menos Para você Um exemplo Para que você Me imite Porque se você Inimitar De fato Você vai também Estar imitando Cris Porque eu sei O espaço dele É tempo de você Chamar a responsabilidade E começar A falar com as pessoas Se você não consegue Seguir a Jesus Meu irmão Que ainda você não vê Eu vejo ele Eu me relaciono com ele Eu converso com ele Começa a me seguir Que um dia você vai ter Um encontro real com ele Aleluia Amém Aleluia Comece a chamar Essa responsabilidade Para você Meu irmão Autoridade De legalidade Ele já te deu Para isso Ele já te deu A autoridade Que você precisa Para começar A anunciar As coisas Em seu nome Ele diz Em meu nome Vocês vão fazer isso Vão fazer aquilo Vão fazer isso E isso Paulo ele começa A produzir pequenos Cris Com o seu receio Quando nós olhamos As cartas de Paulo Nós vemos Homens que foram Impactados Pela sua vida E começaram A impactar Nações Através Do seu Testemunho Amém Eu não preciso Dizer a história Que você conhece De um homem Que era perseguidor Agora ele é Responsável Por anunciar O Cristo E o Messias Prometido É aquele Que fala Do amor De Jesus As pessoas Começaram A ter medo Porque Né Uma transformação Rápida Assim mesmo É só Jesus Que pode fazer Sabe Mas como o Barnabé Chega Até as pessoas Diz Não Esse é Aquele que era O Senhor Sabe Ele se deixou Se transformar E o seu caráter Começou a transformar As pessoas Sabe Tem lugares Onde as pessoas Estão sendo impactadas Porque o caráter Daquilo que libera A palavra Não foi transformado Amém Você pode abrir comigo Mais um versículo Pula para Felipenses Felipenses Capítulo de número 3 No ciclo de número 17 Sabe é tempo Meu irmão De nós temos exemplo Como eu disse aqui A gente Ministrou tantas coisas Nesses 12 dias Só se nós não praticarmos Nada vai adiantar É praticar O exercício Do cristão É praticar Tudo aquilo que ele aprende É reproduzir Você foi chamado Para reproduzir Amém? Fala para o seu irmão Você foi chamado Para reproduzir Agora a pergunta é O que reproduzir? O que está dentro de você É que você possa reproduzir Para as pessoas? Eu me lembro Daquela passagem Onde Pedro Ele nega Jesus Eu gosto de falar sobre isso Que é algo que me marcou Mesmo ele negando Jesus As pessoas conseguiam Ver Cristo mesmo Sabe Já pensou Chegar um ponto Meu irmão Aqui no Brasil Não é assim Você ainda não é Perseguido Por ser O seguidor de Jesus Você ainda não é Caçado Por esse motivo Mas já Vamos pensar Se um dia Isso chegasse Até o Brasil E as pessoas Começam A te acusar De você ser O seguidor de Cristo E você é um negro E as pessoas Mas você Fala como ele Você anda como ele Você se comporta Como ele Seu caráter É como ele Seu exemplo É como ele Agora Já parou Para pensar também Que quando você Falar Eu não sou Segidor E isso Passar A títulos Às vezes você pode Estar pensando Eu vou mentir Que me passava Mas de fato Você não tem Um relacionamento Com ele Então isso não Fluiu na vida Daquela pessoa Que ouviu Amém Você já parou Para pensar Nessas coisas Então O que nós Precisamos fazer É começar A servir Os passos É começar A andar De fato Como ele Anda E nos ensina A andar É começar De fato Meu irmão A praticar A palavra É praticar Sem dizer Simplesmente Um ouvinte De uma boa palavra Comece a praticar Amém Amém Comece de fato Ser fiel Aquilo que você ouve E eu tenho a certeza E a convicção Que não só você Vai ser mudado Mas o lugar Onde você passa Vai ser transformado Amém Aleluia Amém Irmãos Sejam meus imitadores E aprendam Com quem Aqueles que seguem O nosso exemplo Sabe Qual é esse exemplo Que bom Tanto que as pessoas Siga Qual é esse exemplo Que bom Que tanto que as pessoas O emitem Qual é esse caráter Que bom Que as pessoas Chegam a esse ponto Sabem o evangelho Meu irmão Ele tem que trazer Em nós Uma transformação Verdade Amém Por isso que nós precisamos Nos deixar Se transformar Se for necessário Que a sua oração Seja Pai arranque de mim Tudo aquilo que me impede De me romper No Senhor Porque nós precisamos Chegar a um tal ponto De intimidade com Deus Para que o nosso exílio Seja imitado também Sabe Nós precisamos Deixar o legado A ser imitado O legado A ser seguido Sabe As pessoas Precisam sentir A sua falta Quando você partir Grande foi Aquele homem De Deus Chamado Águia Pregou a mensagem De Deus Enquanto esteve aqui E foi embora Tem encontro com ele Grande foi O homem de Deus Rafael Júnior Sabe Que pregou Essa boa mensagem Sabe E o seu exemplo O seu caráter Sabe Passou de geração De geração De geração De geração Sabe Contar As suas histórias Aquilo São feitos Aquilo que Deus Fez Desde que eles Começaram A produzir Nós precisamos Começar A fazer Essas coisas Amém É assim Nós alcançamos Pelo exemplo Nosso Não precisa De muita palácio De muita palácio É você Ser Amém É começar A viver Dentro daquilo Que você Prega Existe Um novo Estilo De vida A seguir Um exemplo A ser Imitado E seguido Também E é isso Que o Senhor Jesus Espera De nós Sabe Esse novo Estilo De vida Sabe Eu não sei Para quem Você Está olhando Nesses dias Mas mude A roda Mude O seu olhar Começa A olhar Para a pessoa Certa Aquele Escuta isso Aquele Que não Fere Ninguém Que pelo Contrário Ele é Amor Por que Que as pessoas Deixam de se relacionar Com Deus Porque Jesus Nunca foi O seu exemplo Jesus Nunca foi O seu modelo A ser seguido Porque Quando Jesus É o meu exemplo O meu modelo A ser seguido Independente De qualquer coisa Meu irmão Eu nunca Vou abandoná-lo Porque Ele nunca Me periga Se o seu exemplo Está no homem E você É feliz Por ele Você deixa De caminhar Com Jesus Você nunca Olhou para ele Como o seu alto Ele tem que ser O seu alto Sabe É onde você Atira E nunca erra Ele tem Resposta Para Quero ler Para você O seu último Texto Em Hebreus Capítulo De número 13 Aleluia Aleluia Hebreus Hebreus 7 Sabe por que Eu trouxe isso Meu irmão Sabe por que Eu trouxe Essa mensagem Hoje Que Deus Ele falou Ele falou No meu coração Nesses dias Para Para Pensar Aqui Começa Para Para Pensar 12 Dias Até 12 Dias Aonde Ninguém Nenhum Cansaço Nada Nos falaram Só Mas Nós não Praticar Vai fazer Efeito Nenhum 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 Já pensou Você está Se consagrando Essa conduta Não é a mesma Não faz Efeito Nós precisamos Ser assim Para outras pessoas Aleluia Quer ler Para você O último Texto Aqui Em Hebreus 3 Dá-se Entender Que tudo Aqui É pau Porque Parece que Só continuidade Das coisas Que eu estou Falando Parece que Até a pessoa Que está Falando Aqui É pau Mesmo Por causa Do modo Dizer Das palavras Livre-se De Seus líderes Que lhe ensinaram A palavra De Deus Pense Em todo O bem Que resultou Na vida Deis E siga O seu Exemplo De tempo Sabe Começa A olhar Para resultados Positivos Pessoas Que estão Dando Certo Naquilo Se diz Respeito Ao reino Naquilo Se diz Respeito Ao evangelho Começa A olhar Para pessoas De fato Que podem Ser exemplo Para você Sabe Jesus Meu irmão Ele Chamou a responsabilidade Para 12 homens A qual Ele capacitou Para você Não ser exemplo E essa mensagem Chegou até nós Existe uma necessidade De nós reproduzirem Essa mensagem Chegar até outras pessoas Também Se for Se for Necessário For Comece A olhar Para o Passar Para homens E mulheres Que deram Certo Que se tornaram Exemplo Para mim E para você Pegue Exemplo De pessoas Que deram Certo Não Pegue Exemplo De pessoas Derrotadas Não Pessoas Que só andam Prostradas Cabisbaixas Não Pegue Exemplo De pessoas De jeito Nenhum Pegue Exemplo De pessoas Que se deram Bem Pessoas Que estão Caminhando Firmemente Com o Senhor Que se Mantém Entre o seu Caminho Amém E sigam Os seus Exemplos De fé Fé É um estilo De vida Para os Cristãos Amém É um estilo De vida Nós andamos Em fé Vivemos Em fé Aleluia Você pode Ficar de pé Para aparecer Para acabar Aleluia Eu queria Pedir Você Para Que nós Fivéssemos Orar Que a sua Oração A minha Oração Seja Uma Oração Espontânea A nossa Dificuldade É o Enquanto Nós estamos Querendo Fazer as Coisas Muito Organizadinho Às vezes Deus dá uma Direção Para você E Eu tenho que Manter a Or Eu tenho que Manter a Or Não Não Você tem Que se Deixar Sair Tudo Do Espírito Meu irmão Aleluia Sabe Eu queria Ouvir A você Orar Que Vós Não Sobre De Outra Pessoa Liberar Uma Larga Sobre A vida Dela Nessa noite Sabe Nós Precisamos Entender Que Existe Mais do que Uma Necessidade Nosso Coração Se Transformar Nós Precisamos Ser Assim Para Outras Pessoas Nós Precisamos Ser Pessoas Porque As Pessoas Olhem Para Nós E Vejam Cristo Em Nós Assim Como Aqueles Discípulos Pela Primeira Vez Em Atos Foram Chamados Pelos Pequenos Cristos Pequenos Imitadores Do Cordeiro Pequenos Homens Que Seguiram O Exemplo Do Seu Mestre Sabe Que Não Se Preocuparam Em Dizer O Que Dizer Quando Eles Estavam Perante Os Líderes Religiosos O Que Eles Sabiam Que Não Eram Eles Que Falariam Com Você Mesmo Mas Era O Espírito Que Conduziria Ele A Falar Aquilo Que Deveria Ser Falado Naquele momento Sabe Nossa Necessidade Hoje É Pai Que O Senhor Venha Tomar Tudo Sabe Deus Que O Senhor Venha Tomar O Coração Dos Meus Irmãos Aqui Nesta noite Pai Que Nós Possamos Ser Transformados De Parte Que Não Possamos Ser Constante Senhor O Dia Está Bem O Dia Está Mal Porque A A Alegria De Pátria O Senhor Nos Pai Em nome De Jesus Não Que É O Senhor Para Aqueles Que Estão Constantes Senhor Que O Senhor Comece A Ter Amar Do Senhor Nesta noite Que Haja O Ir Sobrenatural Neste Lugar Pai Que Nosso Coração Vem Está Entregue Ao Senhor Em nome de Jesus Pai Pai Nós Experimentamos Doze Dias Incríveis Do Senhor Nós queremos Isso Nunca Cabe Pai 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 Pense assim que serve esse bondadinho Que te impede de desfrutar do Senhor Na tua alcança Vai poder preencher o espiritual Na tua alcança Vai poder preencher o espiritual Na tua alcança Começa a liberar palavras aí Começa a empolgar as mãos Começa a pedir para a esposa dele 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 Amém. 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 Amém.